A cantora mais rica do mundo não pode desfrutar de sua fortuna sem pensar em todo o sofrimento que o dinheiro já lhe causou. A traição que sofreu do pai foi um golpe duro demais para Rihanna. A ambição é capaz de quebrar o amor entre pai e filha? Rihanna e Ronald sempre tiveram um relacionamento conturbado. Durante a infância, ela viu o pai se afundar no álcool e nas drogas. Presenciou inúmeras brigas entre os pais, muitas delas com ele agredindo a mãe. Quando os hits de Rihanna começaram a explodir mundialmente, a ambição parece ter subido a cabeça do pai dela. Em 2009, Rihanna viveu um dos momentos mais delicados da sua vida. Ela foi agredida por Chris Brown, seu namorado na época. Ronald não ficou do lado da filha e fez algo ainda pior. Ele vendeu informações sobre Rihanna para a imprensa. Meu pai disse um monte de mentiras. Ele não falou comigo depois de tudo. Ele nunca me ligou para perguntar como eu estava. Foi direto à imprensa e pegou o cheque. Rihanna não conseguia acreditar no que tinha acontecido. É muito estranho. É a única palavra que eu consigo pensar para descrever. Por que você cresce com seu pai? Você o conhece. É parte dele. Pelo amor de Deus. Então ele faz algo tão bizarro que você não consegue entender. Ronald se disse arrependido. Mas os golpes para cima da filha continuaram. Em 2017, ele lançou uma empresa de entretenimento. Com o mesmo nome da marca de beleza da cantora. E se passava por seu agente, fechando contratos em nome dela. Tudo isso levou Rihanna a processar o próprio pai em 2019. Apesar das traições, a cantora procura tirar aprendizado do drama familiar. É isso aí, Rihanna. Muito sucesso para você!